E aí internautas, Simone deu a ideia de gravar aqui na prática do Street Dance Que eu achou uma excelente ideia, porque eu tô recebendo umas críticas aí em relação ao ambiente de música Que não tem nada a ver, vocês estão vendo que o ambiente de música é mais pra lá E eu tô fazendo minha prática de street aqui, que não tem música aqui Mas não é pra isso que eu vim aqui, eu vim aqui pra falar da live do Oscar Esse ano aqui do Choque de Cultura, que vai ser no G-Show Então esse domingo agora, dia 24, mais ou menos a partir das 9 horas Live do Oscar, Choque de Cultura, no G-Show Não precisa pagar, não precisa e-mail falso, é só entrar e assistir Então, conto com você